Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima do canal Intermat e também lá do Matemática Sem Fronteiras, né? CN Epicar, lá no Facebook. Agora o CN acabou, né? Nós estamos trabalhando aí para Epicar. Estou fazendo uma questãozinha aqui, muito legal, muito interessante, mas eu queria antes comentar uma coisa, né? Não deixe, pessoal, de assistir o canal do Caio Tempone, tá? Esse canal gabaritando é muito legal, o Caio é formidável, fantástico, faz cada questãozinha maravilhosa. Caio, vamos fazer uma live, gostei, gostei de fazer uma live com você, só que eu quero melhorar, agora eu quero aparecer também na live, não consegui aparecer, mas eu quero aparecer. Caio, essa questão aqui, ó, muito maneirinha. Me lembrei de você agora, questão legal, muito esperta. E eu tenho certeza que você vai matar ela, tá? Vai matar em menos de 3 minutos que você vai fazer. Tenho certeza, Caio? Tá legal? Então vamos lá, gente. Ele fala o seguinte, a raiz real da equação 8x³ menos 3x² menos 3x menos 1 igual a 0 pode ser escrita na forma raiz cúbica de A, mais raiz cúbica de B mais 1 sobre C, sendo A, B e C inteiros positivos. O valor de A mais B mais C é... Então vamos lá, gente. Essa é uma equação de terceiro grau, né? Então a gente fica pensando em reduzir o grau dela para segundo, né? Tentando encontrar um valor que anula para reduzir o grau, aplicar o teorema de D'Alemberti, reduzir o grau e tentar resolver a equação. Mas o segredo dessa questão aqui é outro. É o seguinte, ó. Vamos passar esse pessoal todo negativo para o outro lado. Tá? Então fica 8x³ igual a 3x² mais 3x mais 1. Até aí nada de mais, né? Peguei todo mundo negativo e passei para o outro lado. Só que isso aqui está me lembrando alguma coisa, ó. 3x² mais 3x mais 1. Isso está me lembrando um produto notável, né? Isso está me lembrando o cubo de uma soma. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar esse cara num cubo de uma soma. Para transformar num cubo de uma soma, está faltando o termo de terceiro grau. E é isso que eu vou fazer. Eu vou somar aos dois membros da equação. Eu vou somar o x³. Tá? Muito bem. Aí vai ficar aqui, ó. 8x³ mais x³, 9x³. E aqui, x³ mais 3x² mais 3x mais 1, é x mais 1³. Olha que barato essa questão, né? Legal, muito bacana essa questão. Eu gostei muito. Extraindo a raiz cúbica... Não acabou não, gente. Tem muita coisa ainda pela frente, ó. Extraindo a raiz cúbica... Dos dois membros da equação... Eu vou... Ficar com algo melhor. Vou ficar com algo assim, ó. x... Tá? Porque aqui é x³. x... Raiz cúbica de 9... É igual... x mais 1. Tá? Bom, eu vou trazer esse x para cá, ó. Então, x raiz cúbica de 9, menos x, igual a 1. Botando x em evidência, você vai ter raiz cúbica de 9, menos 1. Igual a 1. Tá? E aí, ó. X vai ser 1... Sobre raiz cúbica... De 9, menos 1. Mas ainda não tá legal, né? Não tá legal, porque eu preciso escrever dessa forma. Raiz cúbica de A, mais raiz cúbica de B, mais 1 sobre C. Ah, então, peraí. Então, vamos racionalizar isso aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho A, menos B. Vamos multiplicar pelo A ao quadrado, que vai ser raiz cúbica de 9 ao quadrado, mais o produto, raiz cúbica de 9, mais o quadrado do segundo. Quer dizer, isso vai cair na soma... Hã? Melhor, na diferença de dois cubos. Hã? E aí, eu vou chegar aqui, ó. X igual a... raiz cúbica... 9 ao quadrado é 81. Mais raiz cúbica de 9. Posso fazer nada. Mais 1. Hã? E aqui deu quanto? Hã? Aqui deu quanto? Hã? Aqui deu o cubo do primeiro. Cuidado aqui, ó. Cubo do primeiro vai dar 9 menos o cubo do segundo. Menos 1. Então, isso ficou raiz cúbica de 81 mais raiz cúbica de 9 mais 1 sobre 8. Hã? Olha o que ele quer. Ele quer A mais B mais C, ó. Então, ó. A mais B mais C. Então, vem aqui, ó. Ó. A mais B mais C. Certo? Então, o quanto daquilo lá? 81 mais 9 mais 8 98. Resposta certa da letra D. Legal, moçada? Então, se você gostou da questão, curtiu, né? Gostou mesmo? Deixa lá a sua curtida, faça as suas críticas, seus comentários. E aí, Caio? Essa é boa, né? Essa é maneira. Eu gostei. Gostei muito dessa questão. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.